Fala rapaziada, eu sou o Galvatron, hoje eu trago um vídeo pra vocês Pra mostrar o primeiro fake GPS de 2024 Esse aqui funciona só pra iOS, beleza? Não funciona pra Android esse Vou trazer em breve um funcional pra Android, mas esse não funciona É um fake GPS sem nenhum risco de ban, ou seja, ele tá funcionando perfeitamente Só tem funções de troca de localização, ou seja, não tem funções como a do PG Sharp ou do iPod Que tem outras funções além da troca de localização Vou mostrar pra vocês como é que instala e como é que investe as funções hoje, bora pro vídeo Bom, a primeira coisa que você fazer é entrar aqui nesse site, tá bom? É um site da Ultifone, tá na descrição, beleza? Aqui, ó, Ultifone iOS Se você tiver Mac, você bota Mac, se você tiver Windows, bota Windows Cliquei aqui em teste grátis, vai começar a baixar aqui em cima, ó, na minha webcam, beleza? Só pra executar aqui, coloquei, quando aparecer sim, coloca sim Instalar, que vai começar a instalar aqui, pode fechar isso aqui Instalar aqui, vou dar um começar, beleza? Vai aparecer esse arquivozinho aqui nessa área de trabalho Eu tiro, que eu não gosto, fecha isso aqui que vai abrir Bom, aí tá aberto esse appzinho aqui, vocês vão dar um entrar Ele pega pro Wi-Fi, mas eu prefiro conectar via cabo, beleza? Ou seja, pega o cabo com o SUS para que a gasto celular Cabozinho aqui, só pegar Conectar ele no iOS de vocês, beleza? Ih, ele desliga uma luz minha por algum motivo Nem eu sei esse motivo Cabo conectou aqui, ó Só clicar, próximo E vai começar a instalar o app Ó, tá até escrito aqui que pode ser que ele peça pra você tirar e conectar o cabo Durante a instalação do driver do iOS, beleza? Só ficar atento aqui na tela do PC Pediu pra confiar aqui, ó, no celular, bota aí confiar e coloca a sua senha Conectou Só abrir o Pokémon GO aqui agora pra vocês verem E bom, estou aqui na minha localização normal E aqui eu já posso estar usando aqui, ó, a função de mudar de localização, beleza? É esse quadradinho aqui É só pôr qualquer coordenada do mundo O que que eu quiser Coloquei uma aleatória Parque Ibirapuera Gosto de jogar bem aqui, ó Cliquei Começar a modificar Continuar Tachanã Fui movido pra cá Do nada Fake GPS funciona normalmente, beleza? Funcionando aqui bonitinho Girando Pokéstop Vamos pegar um Pokémon aqui Vou pegar esse Rufflet aqui, ó Vou fazer o Fast Cat aqui, tá bom? Vamos ver se tá pego Rufflet tá pego Sem Soft Ban Caso você não saiba o que é Soft Ban Já fiz vídeo falando sobre Soft Ban, beleza? Clica aqui se você não sabe Tipo, se você não conseguir pegar nenhum Pokémon Ou se os Pokéstop não estiverem rodando Você tá com Soft Ban Clica aqui Já expliquei o que que é isso E bom, esse Fake GPS aqui Ele tem a função Gratuita E a função paga, beleza? Eu tô usando aqui a função paga Mas a função gratuita Dá pra fazer tudo que a função paga faz Só que limitadamente Com limites Essa aqui dá pra fazer ilimitado Por exemplo Sei lá, eu quero jogar ali agora Ali tem mais Pokéstop, certo? Tem um com o Lur nessa ruazinha aqui Se não me engano, ó Por aqui assim Bum Vem pra cá O Lur era mais pra cá É aqui, ó Tá Entendeu? E bom, tem outras funções também Como por exemplo Sei lá, eu posso pegar movimento em ponto único assim E ele me leva pela rua de verdade, ó Tipo, eu boto a velocidade aqui que eu quero ir Ele faz uma rota, ó Traçando a rua de verdade Olha o caminho que ele fez É o caminho que o GPS, por exemplo, mandaria, entendeu? Ele é um GPS Ao mesmo tempo que ele é um Fake GPS Não vou fazer esse Porque eu posso também fazer o caminho que ignora as ruas de verdade Eu posso simplesmente ir, colocar vários pontos Velocidade máxima E ele ignora as ruas de verdade E só vai Enfim, rodou aqui Por fim, hoje a função é um DJ chique, beleza? Mesma coisa Só que você só se move, tipo Pra onde você quiser Dá um zoomzinho aqui que fica mais fácil, ó Andando pra cá, vários Pokestops, entendeu? Aqui, ó Dá pra girar Espera um pouquinho Espera ele parar Pra você girar o Pokestops Sempre espera o personagem parar de andar Pra você girar e dar certo Eita, você voa aí E tá aqui, ó Funcionando bonitinho Pegando os Pokémons E, bom Caso você queira voltar a sua região Tipo, a sua localização normal Depois de dar isso Você é só clicar aqui, ó Restaurar Coordenada verdadeira Que volta pra sua coordenada verdadeira Obviamente Os preços pra usar a versão pá Que eu estou usando aqui agora Estão O mais que tá, tipo Mais valendo a pena, assim É esse aqui Que é por 3 meses Custa 20 dólares, tá bom? Mas por um mês é 10 Ou seja, por 3, 20 Tá valendo a pena Um ano, 40 Vale a pena também E pra sempre você tenta Só que, tipo Não é todo mundo que joga Pokémon Go Pra sempre Então não sei se compensa Eu vou comprar o Vitalício Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo O Fake GPS funciona muito bem Recomendo muito E é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E é isso Olheu, falou, eu fui Tchau E aí E aí E aí E aí E aí